Sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada, eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, eu tô pensando Sempre assim A minha louca pode ir pra que eu já damei Na porra do cabaré, eu que sou Toma, 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 toma Só botar, catupada, violenta Detereça, catupada, violenta Nós nem papar anjo, mas nós trouxemos Você tá ali, a gente treina Aí faz tudo, eu tô meu gostei Então, baixe quando eu vou pro cima, porra Só que quando eu vou pro baixo, vem Ela tá no baile terrível, caralho, ela tá de lança Vai na via, joga na zereca, fica o seu que tem balança Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade pra ser filho e me rascou Venho me excitando, que nem o corpo me me chocam Aí eu gemo pra ele assim, ó Ai, 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 ai Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo de siway e as cordinhas de prata Eu fico fraca, caralho Eu fico fraca, ele todo de siway e as cordinhas de prata Pode, pode, desgraçado, macho que maltrata Deixa marca da dedeira batendo na minha rapa Pode, 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 desgraçado Pacho que maltrata deixa marca da dedeira batendo na minha rapa Vitor, 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 boa, boa, desce, rebola no boladão A minha louca pode parte, eu já damei na porra do cabaré Eu que sou um homem Toma, 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 só botada Catupada, violenta, deterenta, porquê não tá catupada Não tem papai anjo, mas nós puxamos Ali a gente treina, aí faz tudo Então, baixo quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo, aí R da Tijuca e Cabelão Tão balançando as bravas Quando tem muita novinha Descendo no chão, rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo, beco na casinha Que a tropa do Lazeja convocou as amigas Ela tá no palito terrível Calaruga, ela tá de lança Vai no avião, joga na cereca Fica o seu que troca a lança Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade, faça esse filme, mas tô Venham me excitando, que nem fogo me me chocam Aí eu gemo pra ele assim Calma, Larissa E pinde esse cachorro, vira lata E pinde esse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô ocupando Porque tem uma cachorra aqui de casa Rebolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupando Porque tem uma cachorra aqui de casa